Aqui você não precisa nem pedir prazo, porque ele já tá dividindo direto em 10 vezes sem juros, né? É promocional pra você, cliente. Ouro Verde Cozinhas, de acordo com o espaço que você tem aí, uma cozinha prática, bonita, moderna, uma loja exclusiva, toda a esquina. Agora, o que você separou pra gente passar de preço? Pra você ter um exemplo, essa daí é a aquarela com 10 pagamentos de 159. Do jeito que ela tá aí? Completinha. Aramado também? Completo. Banqueta? Também, vai tudo junto. Opa, eu gostei. Então, já que o negócio tá bom, aproveita e faz também o dormitório, porque você tem aqui solteiro, casal. É só dar uma ligada que eles vão até o local fazer um orçamento, não é assim, Jamal? Liga que ele vai lá, tira as medidas e faz o orçamento sem compromisso nenhum. Esse daqui que a gente tá vendo? Esse moema com mistura de cores, sai 10 pagamentos de 349. E você tem muitas opções em puxadores, né? Em acabamento, certo? Cores, mistura de cores também. Presente. Presente pra você que tá assistindo Shop Tour. Acima de R$ 2.000, você vai levar essa mesinha dobrável com 4 banquetas. Ah, tá bom demais o negócio. Tá facinho. Dividindo em 10. Preço legal ainda presente? É isso aí, não tem como não comprar. É verdade, aonde tem ouro verde? Aqui na Inocência Seráfico, 61, que é em Carapicuíba. Em Osasco, na rua Pedro Fioretti, 407. E na Lapa, na rua Monteiro de Melo, 185 e 199. Telefone. Pra você, 3699 5740. Ouro Verde Cozinha. Venha conferir. Ouro Verde Cozinha. Ouro Verde Cozinha.